Antes de ir pro vídeo, eu tô fazendo live de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, aqui no canal. Não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, beleza? É de graça. Voltei, meu. Alô? Eu sou o quê? Eu sou ADC, né? Tá. Vamos lá. ADC, vamos pra nossa lenizinha. Valir Jungle Full Tank? Pô, Valir Jungle Full Tank é a meta. Eu não valho, eu tenho stack, não sabia dessa não. Rapaziada, temos um pequeno problema, guys. Eu não vi... Ah, pô, pô. Tá bom. Aí, ó, totó, teu amiguinho na lenha aqui, ó. Ó o amiguinho na lenha. Só que eu comecei com a minha 1 aqui, erradamente, né? Só que o meu boneco bati de longe, graças a Deus. É... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, galera. Ele pegou level 2, é meio perigoso. Mas eu consigo dar uma pokeada nele, ó. Aí, gente, prende o totó. E descasquei ele no dano. Mais ou menos, né? Porque o totó dele também me deu dano. Vai deixar o totó curar, mas freando, vai. Aliás, meu jungler podia vir aqui, né, galera? Tipo, rapidinho e tal. Meu tanque também, às vezes, assim, não. Tá, eu vou embora. Você não vai, não, mafrão. Você pode até pegar outra, tá ligado? A mim, mas você não vai. A treta é que eu perdi o meu flash, né, rapaziada? Mas eu acho que não vai ter problema nisso, não, mano. Desafio bom, faz ela voltar pra mim, saudade. Esse tipo de desafio aí, eu também duvido, hein? Eu tenho uma bala em seu nome. Ah, cadê o Popo? Os caras tão lá no top. Galera, o Popo vai pegar level 4 agora, então tem que tomar cuidado, mano. Ó. Essa Spokeada que ele fica me dando me tira muito a XP, tá ligado? Mas assim, ele tá bem ferrado aqui, eu vou pegar level 4 também, tá ligado? Ele vai ter que base. Eu vou certificar de que a justiça será feita hoje. O Linho ainda tá lá pro top. Tá, tentar trocar dando com ele pode ser burrice agora, né? Toma. Soladinho. Eu já vou trollar, calma aí, galera. Aqui, ó. Vamos farmar aqui a nossa torrezinha, que é de grátis. Era pra eu ter ido na... Na... Na base, né, galera? Aqui eu brinhei a base, hein? Tá, vou tentar ir base agora, mano. Ah, compensa mais não. Tá, God. É só recuar mesmo e ficar... Ih, tá chateado, galera. Tá chateado, ó. Que eu tomo o soladinho, né? Tá triste, tá triste, tá triste. Eu vou na base, que dá tempo de eu voltar. Ih, é só uma frenda ali não puxar a minha lane. Gosto até o flash, ó. Não, você joga certo, já desceu. Popou também, né? Pelo que eu vi aqui. Então, Jim descendo. Tá God. Oh, merda. Tá bom. Esse aqui tomou o soladinho. Tá. Talvez ele não tenha tomado o soladinho, mas tomou o soladinho. Tá. Agora a boatinha, galera. Eu vou fazer essa boatinha daqui, mano. Tirar as armadilhazinhas já do Popou daqui. Vamos ver se ela é agressiva na gente nova. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Tá buildando o tanque aí, Popou? Acho bom buildar, uma frenda. E assim, seu Totó não vai curar não, mano. Afinal, você vai ter que ir pra base pro seu Totó curar, mano. Caraca, meu time inimigo da vitória, rapaziada. Meu time é inimigo, olha lá. Tá bom. Pegamos o goldizinho. O flash dele voltou agora, hein? Flashzinho dele vai voltar agora. Eu vou fazer isso aqui, ó. O goldizinho é do Zika, né? Ele ligou o imune, galera. Ele ligou o imune, olha. Olha, olha. Solado. Pam, 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 parana, nananana, tan, 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 tan. Cheguei na base. Eu vou precisar fazer imune também, tá? Eu nem vi, mas tem gente aqui, ó. Olha o Fredrin tentando pegar nossos buffzinhos aqui, ó. Deu lit, deu lit, deu lit pro nosso... Tá aqui tentando farmar uma amarradeira, ó, sangue. Justiça feita. Probei. Obrigado. Tamo junto. Fredão, godizinho. Amigão da gente, né? Tchau, tchau. Tchau, 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 tó, tó. Vai chamar o tó, tó, não. Tá, eu tenho que ajudar meu time, vai. Deixa eu ir lá. Apesar que sempre dá merda quando eu vou ajudar o time. Tá, consegui mais uma killzinha. Vou por aqui por causa do popô, né? Popô e trufa não me arregaçar aqui no midi. E eu vou avisar pra galera ralar, ó. Ei, precisava. Precisava, galera. Não precisava, né, mano? Tá bom, eu levei torre e deixei aqui pra mim, ó. Isso aqui vai puxar, o Eevee vai crachar aqui. Ele vai ser obrigado a puxar essa wavezinha daqui porque ele tá sem torre. Aí vai farmar tudo. Só mais uma. Tá chegando aqui. Chegou a outra wave, ó. Agora eu tenho duas catapas pra fazer o controle. Bora. Agora o meu time tem duas catapas indo lá pra torre, galera. Ah, merda, merda, merda! Eu demorei a flashar, galera. Pô, eu só lavo o cara, mano. Eu demorei a flashar, que merda. Eu fiz um corta-cura também. Aquela killzinha lá que ele pegou, mano, deu ruim, mano. Não vai render nada não, bro. Calma aí. Aquela killzinha que ele pegou lá também deu ruim. Mano, a gente tem Balmode, a gente tem Clint. Calma aí, rapaziada. Ó o Popofu, utilidade. O time dos caras tá vindo, tá? O Fredrin tava descendo, galera. Eu só preciso farmar, mano. Cipá que é Lorde dos caras. Dá licença aí, o porqueiro. O Jim tá lá no caixão prego, então tá bom. Obrigado aí pelos minions, tá? Obrigado aí pelos minions. Ficar tomando dano aí até quando? Solado. Eu só lavo os dois, mas tá bom. Eu só lavo os dois is ali, mas... Tá. Eu vou ter que fechar imune também por causa do... 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 Jim, tá, galera? Aliás, cheio base lá, mas essa torre aqui já caiu, vai. Eu vou ter que fazer imunizinho por causa do Jim mesmo. Ocupado tentando achar um lugar pra se esconder. Eita. Eita. Galera, tem um Jim aqui em cima, ó. Solado. A, 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 a flecha. Caraca, 10 anos pra conseguir flechar. E os credo. 10 anos pra conseguir flechar, rapaziada. Isso que é controle, meu friend. Você tá bobo, o resto é o quê? Eu não sei se eu vou fechar imune. Eu vou fechar imune sim, vai. Tem que fechar imune. A, pessoal, do seu time jogar tanto que digita. Não, a gente ganhava um jogo muito easy, mano. Ó, aqui já era pra inverter, tá ligado? Como o Lord tá lá, era pro Bane descer e eu subir, mas vai explicar isso, né? Só que eu vou ficar meio que sem dano por causa do imune, né? Opa. Opa. Que os caras não param de morrer, rapaziada, ó. Solado. Solei o meu. E os caras só não param de morrer. Vamos levar o mid. Dá cover aqui que a gente leva o mid, galera. Toma. Soladeco. Muito ruim, hein? Deu nem atrás de você, meu filho. Vem, popô. Vem. Vem tu e mais 10. Dá cover aí, galera, pra gente chegar lá no Lordezinho, vai. Tá bom. Seguramos o Lorde aqui de boa. Tá bom. Seguramos o Lorde. Easy, easy, easy. Agora é a parte que eu levo top, né, galera? Meu imunizinho já já vai tá pronto. Ô, galera. Vocês que têm visto aí os... Eita. Aí não, aí não, aí não que são dois, né? Aí não que são dois, né? Se fosse um só tava bom, mas são dois. Meu time ainda vai conseguir perder a fight lá, se pá, mano. Tchau, Zoskin. Tem um linha. Que impressão minha. Tem não. Vim tá lá. Poucas garotas conseguem resistir ao pisco nele, entendeu? Você não pode culpar. Eita. Acho que aqui deu ruim, galera. Eu tive que gastar meio imune, guys. Tá bom, vai. Tá bom. Ó o Popo achando que é Deus, ó. Eu vou flashar pra cima dele mesmo, em fé, ó. Até flashei pra frente aqui, galera. Tô nem aí, meu bro. Vai descer que não dasha pra frente pra pegar aqui. Ou vai descer que não tem confiança. E aí, manlina do despezeiro? Ou eu faço crítico, hein? Desespero mesmo, né? Pra dar uma aumentadinha naquele dano maroto. Fazer manlina do despezeiro, então. Não. Sete maris já foi, né? Então, agora não buga mais, não. Deixa eu repetir isso. Au, au. Deixa aí, nós fico aqui dançando, ó. Ó o rebolado, ó o rebolado do bonecão, ó. Ó o rebolado, ó o rebolado. Galera, deu ruim pra mim Foi bom conhecer vocês Mas assim, olha o Zask Na back Cuidado, Vulira Cuidado, Vulira Howardzão brabo aí, e aí, maninho Brigadão pelo Rushzão, tamo junto Ai, galerinha que tá chegando pelo Odizão, seja bem-vindo Ganhar a gente não ganha muitas não Mas pelo menos, a gente tenta Tá, custa umzinho Custãozinho Eu dei mole, eu dei mole Eu dei muito mole O enrate só sobe se você ganha a partida Mentira Mentira Deixa eu ver É que me explica coisas Que eu já não sei se aconteceu com você Eu treinei a vida inteira Com o Paquito Mato bastante, mas o enrate É, o enrate só sobe quando você vai ganhando Mesmo Tipo assim, é o papo De se tu ficar 0-10 e ganhar o jogo O enrate sobe Mas se tu ficar 10-0 e perder o jogo O enrate gruda Pô, vacilo, mano Eu tava, pô Falando pra galera Seja bem-vindo aí E tal Do nada Eu só fui Aquele tipo de ADC Que eu morro fora de posição Sei fazer isso o tempo inteiro Inclusive Flashar pra frente É com a gente mesmo Não, não Aqui, aqui Bem, bem, bem Nesse caso A gente dança Oi 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 Amigo Oi 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 Eu dasho pra frente Olha só descer, hein Oi 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 Vai Eu tô em mim Tá bom Falando em flashar pra frente, galera Peraí Falando em flashar pra frente Peraí Um segundo Aqui, ó Pronto Flashei pra frente Vamos levar a torre, galera Vai Ligar até o imunizinho aqui Eu achei fácil demais, mano Achei fácil Era bot? Aliás É Faltou uma coisa nessa partida aqui Peraí rapidinho Falta só uma coisa Jungle Lixo Num ganka gold Ruim A culpa é do jungle Pronto Agora eu me sinto a descer completo Obrigado, jungle Tamo junto Muito obrigado pelos seus ganks também Tá Olha só Vamos lá Rápido Rápido Faltou É É É É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri